Quais as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições? Como lidar com as novas tecnologias? Especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e o professor de Direito da USP Juliano Maranhão respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri